Vazou um áudio aí da deputada Joyce Hasselman, também conhecida como Peppa Pig ou Porca de Troia, mas parece que ela não gosta muito desse negócio de Porca de Troia, então é esse mesmo que eu vou usar porque eu sou dessas. Então como eu ia dizendo pra vocês, parece que a Porca de Troia mandou o pessoal que trabalha com ela criar uns perfis que não são fakes, porque fake é só quando apoia o Bolsonaro, quando é perfil que apoia a Joyce ou que faz lá as coisas que ela quer, daí não é fake. Então parece que foi descoberto o chiqueiro do ódio, um novo áudio que ainda não repercutiu muito, mas que eu vou mostrar por aqui, que ela dá ordens pra milícia do Tocinho. Esse vídeo vai ser treta, eu sei que vocês gostam, então por favor já curte, comenta e compartilha, que é pra gente alcançar mais pessoas e não esquece de verificar se ainda tá inscrito aqui no canal. Vamos analisar toda essa treta suína. Não sei se vocês lembram, mas não faz muito tempo, saiu uma matéria na foia do seu Paulo dizendo que a Porca de Troia usava robôs, sim, robôs, para administrar aí os seus perfis na rede social e no WhatsApp. Então vamos dar uma olhadinha nessa matéria que é do dia 26 de outubro do ano passado, não faz muito tempo. Deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital, que loucura. Ex-líder gasta verba parlamentar com empresa que gerencia redes com ataques adversários. A ex-líder do Congresso, a deputada federal Joyce Hasselman, utiliza dinheiro de sua cota parlamentar para pagar uma empresa que gerencia suas redes sociais usadas como armas na guerra digital que trava com os filhos do presidente Jair Bolsonaro. A proprietária da EG Consult, que é essa empresa que administra os perfis dela, Elisa Gomes de Oliveira de Moraes, é administradora e criadora do grupo de WhatsApp. Joyce, eu apoio. Parte da estrutura de comunicação da deputada, mensagens enviadas para grupos são respondidas de forma automática com assinatura Atendimento JH. Esse serviço não aparece discriminado nas notas fiscais emitidas até o mês passado pela EG Consult para receber o dinheiro da cota da deputada. As notas citam geração de materiais de ordem gráfica e multimídia, gerenciamento, atendimento e suporte aos usuários das plataformas de comunicação utilizadas pela autoridade federal e mencionam Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Então, o WhatsApp não está dentro. Que coisa, né? Pois é, isso foi no final do ano passado. Agora, na segunda-feira, saiu uma declaração do Bolsonaro lá na porta do Alvorada que deixou todo mundo roendo as unhas de curiosidade. Se eu tivesse um áudio de uma deputada muito conhecida aí, era passando uma pessoa falando o seguinte, olha, cria mais uns perfis falsos aí para tacar por onde tal. Você acha que ia pegar mal para essa deputada? Não. Essa deputada está muito ativa na CPMI. Acusando os outros. O que ela faz? Não é de esquerda não, tá? É uma falsa direita. Essas questões aí, eu estou evitando há mais de um mês que esse ódio não chegue a conhecimento público, que vai pegar muito mal para ela. Ela é de São Paulo, tá bom? Chega, né? E todo mundo se enlouqueceu nas redes sociais. Oh, meu Deus, será que Birulinho está falando da porca de Troia? Oh, meu Deus, liberem o áudio. Queremos ouvir o áudio, o áudio, o áudio, o áudio. Queremos o áudio. E ontem, terça-feira, finalmente saiu o áudio. Se liga. Acabei de chegar em São Paulo. Cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para ir para cima de mim, entendeu? Pega fogo, cabaré! Eita, Lele! A nossa amiga porca de Troia ficou mais perdida que filha de Kenga em Dia dos Pais. Primeiro ela disse que era fake, depois ela disse que não era fake e que os perfis não eram fake. Foi uma confusão. Vamos ler a postagem que ela fez. As postagens, na verdade. Olha aí. Primeiro ela disse o seguinte. Apesar de ser uma fake news total essa notícia, as portas estão abertas. Então era fake news essa notícia ali do áudio. Logo depois ela viu que não tinha mais como negar e disse o seguinte. Solicitei sim a criação de perfis oficiais para esclarecer as fakes que me atacam. Equipe JH, Verdade JH e alguns atrelados ao meu perfil oficial. É piada me criticarem por solicitar a criação de perfis verdadeiros e não fakes para me defender e não para atacar ninguém. Ah, tá bom, Joyce. Conta outra. Então quer dizer que uma pessoa pode ter vários perfis e todos são verdadeiros desde que essa pessoa seja você. Porque qualquer outra pessoa daí é fake, é robô, é mave, milícia, sei lá, eu mais o quê. Pois então agora, agora nós temos aqui o chiqueiro do ódio, a falange do bacon digital. a milícia do tolcinho e tantos outros nomes que irão surgir aí no futuro. Não satisfeita com essa postagem, ela fez um vídeo e foi nesse momento que o rabo da porca ficou mais torcido do que já estava. Olá pessoal, tudo bem? Deputado Federal Jair de Rácula aqui. E você está vendo correr como um machinho de pólvora pelas mãos das milícias digitais que tem um coração dentro do Palácio do Planalto, um áudio meu em que eu peço para apoiadores de grupos de whatsapps, criarem perfis, criarem perfis, criarem perfis, criarem perfis para me ajudarem na defesa no Twitter, enquanto eu era massacrada por essa gente que recebe dinheiro público para forjar dossiês e destruir as reputações. Não há absolutamente nada de legal ou imoral nesse áudio em nenhum momento. Em nenhum momento eu falo em criação de perfis falsos ou na inclusão de robôs. Quem faz essa sujeira é essa gente que está lotada em gabinetes dos bolsonaristas e também dentro do Palácio do Planalto. Só então para contextualizar. Quando a Choice manda as pessoas criarem perfis, não tem problema nenhum. Agora quando é apoiador de Bolsonaro, é crime, e, oh meu Deus, prendam essas pessoas. É isso mesmo, produção? Só que, além de tudo isso, como se já não bastasse tudo isso, teve mais um áudio vazado e dessa vez ela dá instruções bem específicas para a milícia do Tocinho. Vejam! O que precisa fazer é fazer pupurris, sabe? Então, por exemplo, a Carla veio... Ai, você fez dossiê contra a minha. Aí, só esse pedacinho, aí eu corto. Isso é mentira, isso não aconteceu? Pá, 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 pá. Aí vem outra perguntinha. Isso é mentira, isso não aconteceu? Pá, 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 pá. Mesma coisa com a Bia, hein? Eu tive que desmascarar ela lá. Ela ficou com cara de bunda, de tacho na minha frente. Ela deu um xilix e saiu correndo. Quando ela voltou, eu desmascarei ela. Saiu assim com o rabo no meio das pernas. E vários trechinhos que eu falo da CPI, eu acho que são importantes. A gente... Primeiro, a gente... Lógico, tem que ter... Eu acho que até a íntegra tem que ser postada no YouTube, né? Porque é importante postar isso hoje, a íntegra. E fazer esses pupurris de ping-pong, assim, com todas as partes. Olha, a gente assistiu essa CPMI. A gente lembra muito bem da sua participação. Foi muito bem, assim, registrada, vários vídeos. E não foi isso que aconteceu. Você está metida e pá, 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 pá. Olha, sinceramente, eu não acho que isso seja crime. Mas foram eles que criminalizaram isso daí. Desde que você não impute crimes a alguém, fazer críticas é do jogo político. Quando foi que fazer crítica a algum político ou criar memes na internet virou crime? Eles estão fazendo, na verdade, uma manobra, distorcendo a realidade para tentar criminalizar os apoiadores do Bolsonaro. Vocês ainda não notaram que lá na CPMI das fake news o único problema são os apoiadores do Bolsonaro e o Bolsonaro. O resto está tudo liberado. Nunca reclamaram, assim, de nenhum assessor do PT, do MBL, que faz postagens na rede social. Ah, isso aí está de boas. E o mais legal é que, assim, esses perfis que ela falou na postagem que eu li agora há pouco no vídeo para vocês, eles não existiam. Não existiam esses perfis. Até ontem. Agora eles existem. E olha a zoeira que está rolando lá no Twitter. Olha só o perfil da equipe JH Oficial. Equipe Joyce Hasselman para defender a verdade. Sigam a conta reserva. Tenho até uma conta reserva já. Olha só porque eles morrem de raiva. Olha a postagem. Oi, Joyce Hasselman. Conforme combinado, cada disparo custou 20 mil. Só hoje eu disparei uns 200 tweets. Quando você me paga? Porque lembrando, né, que ela disse lá na CPMI dos memes que cada disparo no Twitter custava 20 mil reais. Olha o que é mais. Vamos ver o outro perfil agora. Esse aqui é o gabinete da Pepa Oficial. A primeira agência de fact-checking do bacon. Ela quer se matar. Respeitem o meu peso, Poli. Ai, não tem como não rir. Até o Felipe G. Martins apareceu para dar uma zoada. Olha só. Vai ver a pessoa pediu para criar em vários perfis porque ela tinha engordado tanto que não estava mais cabendo em um perfil só. Ai, obrigada, Pepa, por esses momentos. Olha só, querida porca de Troia. Eu vou te dar um conselho. Conselho básico, assim, que eu costumava dar para os meus alunos na escola. Quando estiverem te zoando e te colocando apelidinho, não te irrita. Faz egípcia. finge que não está percebendo porque a graça da brincadeira é justamente quando a pessoa fica irritada. Quanto mais eu reclamar, fizer respostinha, videozinho, pior a coisa vai ficar. É sério essa parte mesmo. Você já virou piada, assim, em nível nacional. Porque surfou na onda Bolsonaro para se eleger. Sim, tem vários e vários vídeos seus aí dizendo Bolso Joyce e que Bolsonaro era a melhor pessoa do mundo. E quando chegou no poder, ver o que você fez, deu uma facada pelas costas do presidente e traiu no primeiro momento. Que fim mais triste esse seu. E agora? Será que ela vai ser chamada na CPMI das fake news ou dos memes para esclarecer toda essa história? Parece, né? Eu tenho fontes, agora eu sou jornalista, eu tenho fontes secretas em Brasília e que me informaram que parece que tem assessores trabalhando lá no gabinete da porca de Troia e que são pagos com a verba do gabinete do líder do governo lá no Congresso. Isso não pode, não pode. Ai, 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 que feio. Se isso se confirmar, vai ser mais uma entre tantas, né? Teve a história do áudio alugado, teve a história lá no Dória com o hospital do marido dela, no Rio também, com o Vítio. Cada dia parece uma bosta diferente. Ah, tá difícil, hein? São tantas, mas tantas histórias mal contadas envolvendo aí esse curral que você transformou o seu gabinete que eu acho que você não se elege nem pra síndica. Aproveita que esse é o seu último mandato. Transcrição e Legendas Pedro Negri